Fala meu povo, tudo bem com vocês? Quanto tempo que vocês não veem a gente assim, né? Para um vídeo? Juntinho? Quando tá sumindo, gente? E olá? Tudo bom? Eu tô aparecido. Tá aparecido? Estou em todas as lives. Hoje a gente vai bater um papo sobre streamings. É verdade. Em 2020, muitos streamings explodiram por conta da pandemia. E a gente sabe que a galera começou a assistir mais coisas em casa. E esse ano tem mais streaming lançando aqui no Brasil. E aí tem uma pergunta que fica latente na cabeça de todo mundo. Vale a pena assinar um tal streaming ou não? O que eu ganho com isso? O que eu ganho? Como é que eu faço? Muito caro o Brasil. Aí o que acontece? Através dessa pergunta, através desse dissimidícia, através... Cris Siqueira decidiu fazer um estudo aprofundado. Sim. E ver cada stream, quanto custa, aonde faz, tudo isso num só lugar concentrado. Todas as informações concentradas num só lugar, como uma grande gang dama. Exatamente. O que acontece? Eu acho que antes de mais nada, o que todo mundo precisa fazer é dar like nesse vídeo. Aê, Brasil! É muito polichop. Antes de mais nada, eu acho que o que a gente tem que ter consciência é que conteúdos, eles são colocados dentro de gêneros. Dentro de caixinhas. E, cara, não é todo o conteúdo que vai ser feito pra gente. É. Por exemplo, eu não assisto conteúdos de terror. Salvo uma ou outra exceção que aconteceu na minha vida, por N motivos e tudo, genericamente assim, quando eu olho um gênero de terror, eu já tenho... Se fala terror, tu já não olha. Eu já não olho pra cara dele. É. Quando eu falo suspense, eu olho muito... Com o pé atrás. É, meio assim, já... Enfim, as coisas não são feitas pra gente, às vezes. Exatamente. E é esse raciocínio que a gente precisa ter quando vai contratar um serviço, comprar um produto, qualquer que seja. É. Eu não sei se vocês estão ouvindo uma maquita noida. Não, não, não. Eu tirei a maquita na edição. Tem como tirar a maquita? Sou demais. Fins que tem. Então, assim, uma coisa que vocês têm que sempre ter certo dentro de vocês é... Não é porque algum conteúdo tá hypado, todo mundo tá falando, todo mundo tá assistindo, Trend Topics no Twitter, que você precisa fazer parte disso. A gente leva isso muito a sério, principalmente pra criar conteúdo. Tem coisa que é muito hypado e a gente fala, caguei, não gosto. É, tem vezes que não dá realmente. Exato. Tem coisa que a gente assina, à toa. À toa. Aí, vou abrir meu coração, posso abrir meu coração? Paramount Plus. Assinamos a Paramount Plus pra assistir aquele negócio lá que venceu o valeu. Sheets Creek. Assinamos pra assistir. Não gostamos no primeiro episódio e paramos de assistir. Aí depois... Cancelamos o negócio? Não. Não cancelamos. Mas vou dizer que eu assisti filme no Paramount Plus. Depois lançou Your Honor. Aí a gente assistiu. Aí agora vai ter The Handmaid's Tale. Então, essa que é a parada. É nosso trabalho. Então, geralmente, a gente assina todos os streamings. Porque é como se fosse... É como se fosse, não. É. Recurso básico de criação de conteúdo. Então, vamos supor que todos os streamings somados deem aí seus 300, 400 reais por mês. É como se você fosse, sei lá, fazer salgadinho pra vender e essa é a sua conta de luz, que é o recurso básico pra você fazer o seu produto. Eu falo por experiência própria que minha mãe vendeu salgadinho por mais de 20 anos. Só de farinha de trigo, mussarela e óleo, tu gasta pelo menos os 400 reais a que a gente gasta com o stream. Então, é isso. Streaming pra gente é mussarela... É. Farinha de trigo... Farinha de trigo e óleo. Hoje em dia, óleo, então... Não estamos nem pensando no valor do frango aqui pra fazer a coxinha frita. Exato. Mas, enfim, é isso. Pra gente é recurso, pra vocês eu entendo que seja, na maioria das vezes, entretenimento. Exatamente. Então, vocês têm que fazer escolhas. Eu fiz uma lista, então, que é o guia definitivo. Gostei desse nome? Guia definitivo do Brasil. Vamos adotar guia definitivo? Do Brasil. Pra o que a gente quiser? Pra tudo, não é verdade? Mas, antes de mostrar o guia definitivo, vamos pro nosso universo de entretenimento, Cris Siqueira! Vamos, Fonda Mendes! Olha nosso universo de entretenimento! Eu não tinha visto isso. É novo. Nesse post, que vai estar o link aqui na descrição, inclusive, do vídeo, eu vou estar sempre atualizando com valores, quando mudar, com conteúdos, quando lançar coisa nova e, principalmente, com os streamings novos que chegam esse ano aqui no Brasil. Sim. Nesse momento, eu botei aqui os streamings e aí, gente, não tem os streamings cult, não tem os streamings de anime. Eu foquei no tipo de conteúdo que a gente consome. É, que a gente também cria conteúdo sobre. Exato. Então, é o guia definitivo de streamings de séries e filmes que são aí mais mainstream e que estão aí mais dentro do nosso conteúdo. O legal desse post, o link dele está aqui na descrição, como já foi falado, é que a gente vai atualizar ele quando tiver outras mudanças. E vocês vão entender o porquê. Vamos lá, então. Vamos lá. Desce um pouco, Panda Mendes. O que que acontece? Já começa na Netflix. É, vamos começar com a Netflix, que eu acho que ele é meio que o norte de muita gente, né? Ele é o mais popular, ele é o que aparece mais nas buscas e é o que tem os seus lançamentos mais comentados. Sim. E aí, o valor dele nesse momento, da assinatura básica, está em R$ 21,90, que é o basicão, basicão. E aí também tem uma outra assinatura que custa R$ 32,90 e uma assinatura premium, que é várias telas, 4K, pipipopopó, que é R$ 45,90. Sim. E aí, eu botei ali alguns destaques e, cara, a Netflix não vamos nem gastar muito tempo, porque, enfim, a gente cria muito conteúdo, a gente sabe que vocês consomem. Por que que você botou Bridgerton ali, a imagenzinha de casa? Porque é uma das séries mais assistidas da Netflix. Olha isso, Gris, eu queria ser... Eu só peguei os top sucessos de todas elas. E aí tem Bridgerton, Gambito da Rainha, Sombra e Ossos, que estreou agora, Stranger Things, The Witcher. Enfim, muita série, muito conteúdo original, que estreia em breve também, pode descer mais um pouquinho. E tem os filmes originais, que também estão fazendo muito sucesso. Pra esse ano, pra quem não sabe, a Netflix comprou muito filme de estúdios de cinema, que produziram filmes pra colocar em 2020 no cinema, mas como rolou a pandemia, muitos cinemas fecharam. Então, o que que eles fizeram? Eles venderam esses filmes pra não perder o investimento. E a Netflix comprou muito, tanto que ela tá aí nessa campanha de prometer um filme novo por semana. Bom. Diz ela que é bom. Tudo bom. Não, mas pensa só. Isso é como você dá uma reciclada no mercado, quando ele tá dependendo disso. E aí, ela entrega um conteúdo que outros filmes não estão entregando. Sim, com certeza. Então, assim, se você gosta de assistir filme, eu vou falar que eu não assisto tanto filme. Mas eu estou me forçando a assistir mais filmes. A gente tem assistido muito. Na lista que eu tô fazendo lá no Twitter das coisas que a gente tá vendo esse ano, tem 13 séries só. E 40 e poucos filmes. Aí, tá vendo? A gente tá assistindo muito filme. Eu tô gostando de assistir. Deixa aí nos comentários, se você tá assistindo mais filmes e séries. E qual foi o último filme que você assistiu? O segundo streaming que eu coloquei aqui foi o exemplo do Panda, que é o Paramount+. Sim. E, cara, ele custa R$19,90 por mês. Você consegue assinar o Paramount+, direto ou dentro do Prime Video Channel, que é aquela sessão de canais lá do Prime Video. É, foi por onde a gente assinou. É aquilo. O Paramount+, ele tem alguns conteúdos que são mais mainstream, como Shits Creek, que eu sei que muita gente ama. Tem vários outros conteúdos, como Californication, que é mais antigo, mas que tá ali, que eu sei que muita gente curte. The Office. Yellowstone, que é novo. The Office, que é mais antigo, mas muita gente curte. Fraser é antigo. O Outsiders é mais novinho. Big Time Rush é mais novinho também. Twin Peaks. Twin Peaks. O Your Honor, que é uma série nova. Essa é boa. Com o Walter White, de Breaking Bad. E, assim, o que eu tô observando é que eles estão se esforçando pra trazer mais conteúdos que estão em lançamento nos Estados Unidos em simultâneo. E, cara, o primeiro foi Arrebatador, que eles estão trazendo agora The Handmaid's Tale. E muita gente assiste nas esquinas, eu sei, mas há quem curta assistir no oficial, né, gente? A gente assiste o nosso conteúdo há muitos anos, já viu a gente reclamando diversas vezes que a gente não tinha onde assistir e era sofrido isso pra gente. É chato. Porque é muito chato baixar coisas hoje em dia quando é tudo mais fácil de assistir. É. Né? Enfim, lá no Paramount Plus a gente tem link afiliado. Ah. Tudo que eu tiver link afiliado eu vou avisar, afinal de contas a gente tem que pagar a conta de luz. Exato. E eu vou deixar o link de tudo que a gente tiver de afiliado aqui na descrição do vídeo. E aí, caso vocês queiram em algum momento assinar algum streaming, se vocês não acharem esse vídeo, você acha o guia definitivo no nosso site e aí lá você encontra todos os links afiliados. Boa. Que eu linkei tudo lá no post. Boa. Então, assim, pra gente nesse momento, o Paramount Plus, ele tem muito valor porque a gente vai passar aí pelo menos dois meses e meio assistindo The Handmaid's Tale nesse streaming. E aí, é a virada assim do streaming. É realmente, tipo, cada streaming tá se esforçando de alguma forma. Sim. E aí, por exemplo, ah, eu não tô assistindo tanto Netflix assim, mas eu vou assistir The Handmaid's Tale, pode ser um quesito de gestão. Isso, era isso que eu ia falar, mas pro final, assim, mas já que você puxou, eu recomendo muito o estilo de assinatura sazonal. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui no canal. Lista os conteúdos. Eu sei que vocês aí do outro lado acompanham super datas de lançamento, então vocês sabem quando vai chegar o quê e em qual streaming. Além de poder dividir com os seus amigos as assinaturas, que também é uma parada muito legal, a maioria dos streamings oferece, né? Três, quatro, cinco perfis por conta. Então você consegue dividir com os amigos, e aí fica leve. Uma assinatura que custa trinta reais por cinco pessoas, olha como fica mais tranquilo. Dez reais? Não, eu tô pensando na Netflix, que é quarenta e nove, noventa e nove. Dez reais. Tu não era de exatas? É, mas tem aquela parada de ouvir exatamente o que você tá falando, né? De não prestar atenção. Entendi. Enfim, então faz a sua sazonalidade de intercalar streamings ou divide com os amigos. Acho que tudo tá válido aqui. Telecine. Por que que eu curto tanto? Porque ele sempre tem filme. É. Ponto. Eu curto, de verdade. Além da sessão Telecine que tem no YouTube pra qualquer pessoa assistir. Tem, agora tem o Telecine Premium, que são, Premiere Telecine, né? Premium. É Premiere Telecine que tem os lançamentos exclusivos. Então, por exemplo, Ema, que é esse filme maravilhoso que eu botei aí na capa, ele entrou, né? No início do ano, se eu não me engano, e era um dos filmes indicado ao Oscar desse ano, em várias categorias técnicas. Infelizmente não ganhou. Infelizmente não ganhou. Injustamente, porque o filme é bom. E eles avisaram essa semana que Bela Vingança, que tava no Oscar. E, ai gente, qual é? E o Druck, que ganhou o Melhor Filme Internacional, vão entrar no Telecine com exclusividade também direto. Olha, que maneiro. Então, eu tô achando muito legal. Eles tão trazendo esse filme que eu coloquei ali, ó, Caça Mortal, Pequeno Favor, Galveston, Destinos Cruzados. Eles são todos dessa vibe do Premiere Telecine, que são filmes que tão vindo com exclusividade pro catálogo. Nossa, maneiro. Chazão, Weep Lash, Velozes e Furiosos 8. É, eles têm vários filmes da saga de Velozes e Furiosos. Dory Glória, que é aquele filme do Antônio Bandeiras do outro Oscar, que rolou também. Ó, O Homem Invisível. Tem muito filme legal. O Homem Invisível é sensacional. É. É pra Elizabeth Moss. Então, assim, vale a sua assinatura, de novo, por perfil, se você é uma pessoa que gosta muito de assistir filme. Exato. Eu sei, por exemplo, que o meu pai, a gente tem um Telecine pela TV por assinatura, né? Que aí a gente tem acesso ao streaming. O meu pai, ele é apaixonado por filme. Então, se ele tiver uma TV por assinatura sem o Telecine, ele reclama. Porque ele precisa, entendeu? E aí, é muito de perfil mesmo. O Telecine, ele tem assinatura de R$37,90 por mês. Que você ganha 30 dias grátis e depois começa a pagar mensalidade. Mas você também consegue assinar ele junto com o Globoplay. Que agora tá com uma promoção. Aí eu botei os dois links aqui no post. O do combo com o Globoplay, você tem o plano de R$49,90, que é o Telecine mais o Globoplay. Só os streamings. E você tem o plano de R$74,90 por mês, que é o Telecine e Globoplay mais todos os canais do Globosat ao vivo. Olha, que maneiro. Que isso é dentro do Globoplay, né? Cara, eu acho que o Globoplay é o que eu tô mais utilizando hoje em dia por causa do BBB. Aí a gente vê outras coisas. E aí começa a Bola de Neve. É por causa do BBB, mas aí a gente assiste os outros programas, o que lança, alguns filmes que vão lançando durante a semana. Vou dizer que esse combo do Telecine mais o Globoplay com os canais da Globosat, esse de R$74,90 por mês, ele é o que mais se aproxima de uma TV por assinatura. E é o que mais vale a pena pra quem não quer ter TV por assinatura. Porque você tem todos os filmes do Telecine, no Globoplay tem vários filmes também além das séries, e aí tem documentários, e além disso tem os canais ao vivo da Globosat, que é, cara, se você for ver na real assim, a maior parte da TV por assinatura no Brasil é Globosat. É, tem um novo reality que eu estou fascinado. Sim, Panda tá fascinado. Que é chamado Se Sobreviver Case. Mas deveria... Um monte de gente pelada, gente. Deveria ser Largados e Pelados pré-casamento. É isso. É maravilhoso. E dá agonia e jamais eu iria. É, mas é pra isso mesmo. É pra assistir um negócio que a gente jamais faria. É. Bom, o outro que eu coloquei aqui logo na sequência, porque eu já falei do combo, foi o Globoplay. Isso. Só a assinatura básica do Globoplay é R$ 22,90 e a assinatura do Globoplay com os canais ao vivo do Globosat é R$ 49,90. Então aí se você ver no combo do Telecine que fica R$ 74,90 tudo, funciona bem, pras pessoas que curtem. E aí eles têm séries originais, como O Dezal, Marcangelo Renegado, Ilha de Ferro, As Five, Todas as Mulheres do Mundo, Aruanas. Tem muita série original. A gente sabe que a Globosat produz muita série. Então tem muita, muita série original. Mas eles estão trazendo também bastante conteúdo internacional. Então eu coloquei aqui embaixo, ó, os destaques. Sanditon, que é uma minissérie inspirada no livro da Jenny Olsen. Sim. The Good Doctor, Charmed, I Zombie. I Zombie chegou essa semana. Vampire Diaries, tem The Handmaid's Tale, as três primeiras temporadas lá. A Killing Eve, que a gente cobre também todo ano. Prison Break, The Originals, Grey's Anatomy. As 16 temporadas de Grey's Anatomy estão no Globoplay. Vou falar que eu me escarafunchei pelo Grey's Anatomy. Quando foi. Eu assisti, acho que duas temporadas. Sozinho. Óbvio. Porque eu não sou obrigada. O casamento não me leva pra esses recantos. Sim. Entendeu? Mas quando foi? Eu fui. Pegou na mão de Meredith Grey e foi embora. É isso aí. Enfim, ele que lute. Além disso, no Globoplay tem filmes também. E aí tem alguns filmes que eu destaquei aqui. Nossa, que legal. Que são Batman, Cavaleira das Trevas, Bastardos e Inglórias, Godzilla, Sim Senhor, Efeito Borboleta, que eu amo esse filme. Ah, é muito bom esse filme. Sex in the City, que é maravilhoso. Aí tem os brasileiros, Bruna Sofichinha, Dois Filhos de Francisco, Central do Brasil e vários outros. E muito mais. E muito mais. Você vê no Globoplay. É. Enfim, eu acho que é um streaming que hoje ele é um... Pra mim, aqui no Brasil, ele é um dos mais premium, assim. Porque ele entrega um conteúdo que a família tradicional brasileira consome. E eu acho que isso coloca ele muito competitivamente, sabe? Com os maiores streamings que estão aqui no Brasil. Show de bola. Bom, depois eu botei o Prime Video, que também é um dos mais premiums que tem aqui. Que tem aí um investimento absurdo, né? É, é muito absurdo. O crescimento dele no ano passado foi descomunal. É. E ele tem um preço super competitivo, né, gente? Diferente de todos os outros streamings, o valor dele é R$9,90. É. É surreal. É R$9,90. Você pode se tornar Prime e você tem acesso a Twitch e pode dar um sub. Prime Gaming. Pro Prime Gaming. Tem o... Frete grátis na Amazon Brasil. Isso é muito bom. Acesso a Amazon Music. Acesso a Amazon Books. Assim, eu tenho tanta coisa da Amazon dentro de mim hoje. Não dá pra usar tudo. Na minha vida. É muita coisa. É, muita coisa. Tipo, a gente ouve, por exemplo, na Alexa. Não, ufa, não falou. A gente ouve o Amazon Music. Sim. Tipo, a gente só pede a música e ela vai tocando ali. Sim. Mas assim, a gente tem... Aí, por exemplo, eu uso o Kindle Unlimited. Porque eu, né, tô lendo bastante. Então, eu fico baixando os livrinhos ali também pra eu ler. Porque é muita coisa legal que tem dentro do Prime Video. E aí, tem o link afiliado que vai estar aqui na descrição e tá no post também. Aí, a gente ganhou um quintinzinho. Um quintinzinho. E aí, como séries de maior destaque, tem The Boys, que é tipo um dos maiores sucessos da plataforma, de Férias com o Ex-Brasil, que é exclusivo do Prime Video, mas ele é da MTV, né? Soltos em Floripa, que aí sim é do Prime Video. Cinco vezes Comédia, Culpa da Carlota, que também é exclusivo. Game dos Clones, que é exclusivo ali deles. Eu não boto a Culpa do Cabral. The Wild, Tell My Story. Fleabag, pra quem curte aí essas coisas. American Gods, Modern Love, que é maravilhosa. A Modern Love é incrível. Women, The Marvelous Mismaze, O Upload, Utopia, The Expense, Cardinal. É muita coisa. E em breve, vem aí o quê? Senhor dos Anéis. Ah, eu esqueci de falar. Lá no Em Breve da Netflix, eu coloquei a série de Nárnia. Vai ter a série de Nárnia, Netflix, que vai produzir. E é um dos conteúdos mais aguardados pela Netflix aí, pra poder lançar nos próximos No mundo inteiro. Que aí a gente vai ter o quê? No Disney+, Percy Jackson, virando série. Na Netflix, as Crônicas de Nárnia, virando série. No Prime Video, a gente vai ter Senhor dos Anéis, virando série. No Disney+, a gente também tem Star Wars e Marvel. No HBO Max, que vem aí, a gente vai ter as séries da Warner e da DC. E o especial de Friends, o especial do Maluco no Pedaço. Então assim, estamos bem servidos, Pandamento. Acho que estamos bem servidos, não é mesmo? É mesmo. Vamos pro Disney+. Também temos link afiliado. Tô deixando aqui na descrição. E lá no nosso site também, o link do post. O legal desses links afiliados que a gente tem, é que é uma forma de ajudar o nosso canal. E se você assinar até o plano gratuito, a gente já tá ganhando. A gente já ganha, exatamente. A gente ganha na sua assinatura. Exato. Independente se você vai ficar ou não ali. Exato. No Brasil, eu falei o valor do Prime Video, falei, né? Ah, sim. No Prime Video tem aquele outro esquema também, que são os canais Prime. Sim. E aí, não é que tem uma vantagem financeira, porque os valores são os mesmos. É. Todos os canais que estão lá dentro, se você assinar por eles direto do lado de fora, é o mesmo valor. Mas diminui o número de aplicativos. Isso. A vantagem é essa. É. É você poder acessar vários streamings por um só lugar. Isso. Basicamente é isso. No Disney+, a assinatura é de R$27,90 por mês, mas você também consegue fazer o plano anual. Ao invés de pagar mensalmente, você só parcela no cartão de crédito. Olha, WandaVision é o conteúdo mais visto do Disney+. É. Tem WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Mandalorian, Marvel Legends, Marvel Avante. Vem aí um monte de séries ainda da Marvel, mas um monte de séries de Star Wars. E tem outras séries também, como Virando o Jogo dos Campeões, que muita gente assiste, eu tô doida pra ver. A gente não viu ainda. Que é com a Lorelai de Gilmore Girls, eu tô louca pra assistir, mas não assistir ainda. Tem a série documental Bios, do Maurício de Souza, que é muito legal. Ciência Absurdo. Aí tem os conteúdos mais infantis, como Bia, Sou Luna, Onze. Aí tem as séries mais antigas, como Agente Carter e Agente da S.H.I.E.L.D., Clone Wars. Enfim, bastante conteúdo. Que esse Bios do Maurício de Souza a gente assistiu. Assistiu. É bem legal. É bem legal. Tem as séries mais antigas também, como Glilis e Maguire, Hannah Montana, Cosmos e várias outras. E filmes, como todas as sagas de Star Wars, toda a saga de Vingadores da Marvel, todas as animações da Disney Pixel e da Disney Animation. Aí você tem todos os live actions de todas as animações da Disney. É muito conteúdo. É. Ali você gasta um tempo. Um tempo. Você investe um tempo, né? Porque o que dá pra relaxar... É um streaming bom pra relaxar. Sim. Nossa, é muito bom. Eu acho que ele é um streaming comfort food, sabe? Isso. Comfort stream. É. Porque, cara, ele é sempre nostálgico. Independente do que você esteja vendo, ele toca em algum lugar do seu coração. Porque Marvel, Star Wars, animações, Pixar, não tem como fugir, sabe? Você passou por isso em algum momento da vida. Muito legal. Agora, se você, por acaso, assina os streamings pra lançamentos... Por exemplo, esse mês agora não tem nenhum lançamento no Disney Plus. Sim. O Disney Plus, ele vai lançar a Loki dia 11 de junho. É. E aí é quando vale aquele rolê da sazonalidade. Porque economizar 30 reais... Porque você abandona um tempinho e depois volta. Cria um novo e-mail. Entendeu? É. Fica mais 7 dias grátis. Tu pode fazer a assinatura do, por exemplo... Acho que é pelo CPF, né? Não sei. Do Paramount Plus. Assiste The Handmaid's Tale. Aí quando acabar, tu volta pro Disney Plus assistir Loki. Entendeu? É isso que eu tô falando. Vai, vai, vai. Dá pra fazer. Dá pra fazer uma matemática. Vai se remexendo. É. Apple TV Plus. Eu acho que esse daqui é o mais delicado. Por mais que ele seja muito barato. Ele custa R$9,90 por mês. Ele é mais delicado porque ele não tem tantos lançamentos. A Apple, ela segura o público porque ela lança as séries com episódios semanais. Sim. Então, ela acaba segurando a galera por isso. Mas... Ela não tem muitos lançamentos ao longo do ano. Então, dá pra você concentrar. Tipo, ah, eu quero selecionar, sei lá, um mês da minha vida pra eu assinar o Apple TV Plus e assistir todo o conteúdo que lançou nos últimos 3, 4 meses lá. Super ok. Vai funcionar pra você igualzinho. Então, eu acho que ele é o mais dispensável pra se manter mensalmente. E o mais legal pra você é fazer um maratonão. Porque ele tem muito conteúdo diferente lá. Não, assim, de cara. Their Morning Show. Servan. Little Voice. Little Voice. Que é incrível. Que é lindo. Que é série linda. E aí tem Ted Lasso. Indefesa de Jacob. O C. Dickinson. São séries super famosas. O For All Mankind, por exemplo. A segunda temporada estreia hoje. Hoje? Amanhã, dia 30, se eu não me engano. Mas estreia essa semana. Em defesa de Jacob. Que foi super elogiada. Luz em Alice. Enfim, bastante conteúdo. Mas é aquilo. Não é todo mês que tem lançamento. É. Então, vale segurar pra você assinar num mês e fazer um maratonão. É, eu acho que essa que é a parada. Você quer assistir séries e filmes muito bem feitas e não tá em nenhum outro lugar. Fala, cara, já zerei tudo. Não tem nada pra assistir. Eu assino esse mês e já dá pra maratonar várias coisas ao mesmo tempo. Tem muito filme também. Como Palmer, Greyhound, Hala. Wolf Walkers, que era a animação que tava no Oscar desse ano. Cherry, que é o filme com o Tom Holland. Enfim, tem bastante filme ali. Só que o que que acontece? A Apple TV Plus, ela ainda tá muito devagar aqui no Brasil. Sim. Ela não tem, por exemplo, ações de divulgação. Não tem nem perfil em rede social. Olha isso. Da Apple TV Plus. Né? Você tem da Apple Brasil, mas a Apple TV Plus não tem. Então, eu acho que falta um pouquinho disso aí pra gente poder também se familiarizar mais com esses conteúdos deles. Starsplay, que é muito meu queridinho, mora no meu coração. Nossa, a Cris adora com todas as forças. Cara, eu não abro mão desse streaming assim, por nada na vida. Eu amo Starsplay, eu amo tudo que tem no catálogo. Ele custa R$14,90. Por dentro da Amazon Prime. Mas no normal também. Ele é R$14,90 em qualquer lugar. Mas você consegue assinar pelo Prime Channel e você também pode assinar por dentro do Now. Do Net Now. Então, ele tem várias opções. E ele tem séries exclusivas atuais que são incríveis. Como The Tudors, The Great, Normal People, The Act, Power, Little Birds, Pennyworth. Todas as séries do streaming são incríveis, gente. Aí eles tem Liz Miserables, tem Penny Dreadful, High Fidelity, Pivale, que é maravilhosa, Spanish Princess, The White Coop, The White Princess. Eles tem... Gangs of London. Gangs of London, The Stand, No Man's Land. Tem muita série legal. Muita coisa. Então, assim, pra mim, o Starsplay é um dos meus maiores queridinhos. E tem link afiliado, tanto no post, quanto aqui na descrição desse vídeo. Boa. E tem filme também. Como Elizabeth, Empire State, Vigaristas, Zumbilante, O Patriota, Van Helsing, Jogos Vorazes, Divergente, e mais um monte de filme que tem lá na plataforma. Boa. Mas, assim, é muito meu queridinho. Já fica a dica aí pra vocês. Mas, de novo, querendo fazer sazonalidade, acho que também é um streaming que funciona assim. Porque se você pegar só essa, a campanha da The White Queen... É, já é um maratona. Já é um mês de assisto fácil. Fácil, fácil. Bom, vamos pra HBO. Bora. A HBO é um streaming que acaba em breve. Aham. Nesse momento, você consegue ter acesso ao catálogo da HBO Go pela TV por assinatura ou assinar direto. Assinando direto, R$34,90 por mês. Eles estão lançando muita série, todo mês. Tá sempre tendo novidade. E eles vão morrer muito em breve, porque vai chegar a HBO Max no Brasil. Então, e aí quando você entra, dá pra dar uma reclamada. Porque não estão atualizando o sistema. E o sistema tá bem ruim. É bem ruim. Mas, assim, eu espero que quando vier a HBO Max, que o sistema mude. Porque, pelo que eu andei lendo de lançamento, eles vão substituir. Se você já assina a HBO Go, por exemplo, você vai continuar atendo a HBO Max. É, só muda o nome pra você. É isso. Mas, eu torço pra que mude a plataforma também. Tomara, tomara. Cara, não tem nem o que falar, né? É HBO. É muita coisa maneira. E, além de tudo, tem os conteúdos Warner agora. Então, tem Game of Thrones, The Third Day, Euphoria, Mare of Easttown, The Nevers, que é uma série que tá rolando agora. Sex and the City, Sopranos, Westworld, Chernobyl. Cara, His Dark Materials. HBO sendo HBO. E aí, entrando a Warner. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E ainda vem muito conteúdo. A HBO vai lançar aí mais uma série de Game of Thrones, que é House of the Dragon. Muita coisa. Não, His Dark Materials. I know this much is true. Lovecraft Country. I May Destroy, que eu amo essa série, Insecure. Eu amo as séries menos faladas da HBO. A verdade é essa. É. Entendeu? E, tamo recebendo muita pergunta se a gente vai assistir The Nevers e esse Mare of Easttown. A gente ainda não começou, porque como vocês, né, ouviram a gente falar no início do vídeo, a gente tá pisando em ovos com as séries. Mas, eu quero muito ver esse The Nevers. Muito, muito, assim. Os posters sempre me chamam muita atenção dessa série. Sim. Então, quero ver. E tem filmes também. Tem alguns filmes da Warner, como todos da DC e tudo mais. Tem alguns filmes da HBO, que são produzidos também por eles. Show. Aí tem, tipo, aves de rapina, panteras, jumanjas. Todos os filmes da Warner sempre vão cair aqui nesse streaming. O da MGM é um caso à parte. Esse é um novinho. Ele custa R$14,90 por mês. Você pode assinar direto ou por dentro do Prime Video Channels também. Então, ele tem link afiliado, tanto no post, quanto aqui na descrição, pra quem quiser assinar. Ele é um streaming pra galera que curte coisas mais antigas. Ele tem muitos filmes clássicos. Muito. Filmes antigos mesmo. Sim. Além de ter, claro, a saga do Hobbit e alguns filmes novos, o forte da MGM são... Cara, quem nunca foi no cinema e viu aquele leão, né? É. É aquilo. Todos esses filmes da MGM estão nesses estímulos. Nossa. Uptown Girls, Pantera Cor de Rosa, Dead Like Me. Nossa, que legal. E tem o filme de 1984. Aham. Fica a dica. Mas tem séries também, tem algumas séries, tem Bill e Ted, por exemplo, como filme. Tem bastante conteúdo, mas é pra galera mais da antiga, que gosta de um clássicozinho. Isso. E aí vale a pena. De novo, já viu tudo, de todos os streamings? Já tá de saco cheio de tudo que tá vendo? Aí pensa, queria ver uma parada nova. Pensa que o ingresso de cinema custa R$30,00, R$40,00, dependendo da cidade. Mas esse streaming custa R$14,90. Tá. Às vezes pra você assinar por um mês, pra ver umas coisas diferentes que você não tá encontrando em lugar nenhum, vale a pena também. Boa. Então é tudo uma questão de perspectiva. O próximo é o Loki, que muita gente já usa pra fazer compras de filmes esporádicos, mas ele tem um plano de assinatura mensal. É, e muitos filmes que iam lançar no cinema foram pro Loki. É, como o meu pai, por exemplo, do Oscar, agora, tá no Loki. Tá, tá, sei que o meu sogro tava no Loki. Não, mas eles tem, por exemplo, o Liga da Justiça do Snyder Cut, foi pro Loki também. Mulher Maravilha 1984. A assinatura do Loki custa R$16,90. E ele você consegue assinar tanto direto, quanto por dentro do Prime Video. Então, temos link afiliado. Mas uma dúvida que eu sempre tive é, eu consigo assistir esses filmes atuais assinando o Loki? Então, parece que sim, e aí tem alguns que eles entram só com uma taxinha extra, mas tem uma quantidade de filme que você consegue assistir. De lançamentos, sim. Boa. E... E só? Esse ano, ainda lança aqui no Brasil, como eu falei, o HBO Max, que vai substituir, então, HBO Go. E aí vai reunir todo o conteúdo do HBO e o Warner, né, que é o Warner Media Company. Sim. E vai lançar também o Star Plus. O Star Plus, ele vai ser o streaming para maiores de 18 anos da Disney. Dentro do Disney Plus, a gente vai ter todo o conteúdo de até 18 anos. E esse outro vai reunir outros conteúdos da empresa. Por exemplo, o Fox Premium não existe mais como assinatura direta. Ele existe mais só no computador, pra quem tem assinatura na TV. É, mas o Star Plus, ele vai ter todo o conteúdo que era do antigo Fox Premium e que agora é Star Premium. Ele vai ter todo o conteúdo... Vai ter This Is Us. Vai ter This Is Us. Vai ter Outlander. É isso. Vai ter esse monte de conteúdo que eles exibem com exclusividade no Brasil. Sim. Mas, outros conteúdos da Disney que são para maiores de 18 anos, como Deadpool, por exemplo. Uhum. Deadpool não vai entrar no Disney Plus. Ele vai entrar no Star Plus. Então, para a galera aí que gosta dos conteúdos... É, tem bastante conteúdo... É, um conteúdo que vale também conferir quando chegar. Se eu não me engano, o Star Plus estreia em junho aqui no Brasil. Em junho desse ano. Show. Então, daqui a pouquinho, daqui a dois meses, já chega. Tá aí, virando a esquina. Qual a ideia da gente fazer esse vídeo aqui pra vocês? É apresentar todas as opções. A gente está sempre falando aqui de várias séries e vários conteúdos no canal. Eu sei que muitos de vocês comentam, às vezes, assim, ah, mas é streaming demais, é conteúdo demais, meu Deus do céu. Então, assim, é para tranquilizar o coração de vocês, sabe? Tem bastante conteúdo para todos os gostos em todos os streamings. E você tem que decidir o que é melhor para você. Não é porque a gente está recomendando que você tem que assistir. Da mesma forma que não é porque vocês recomendam alguma coisa para a gente que a gente vai assistir também. Não. Porque tem que ter a ver com a gente. Da mesma forma que tem que ter a ver com você. Mas é aquela parada, às vezes, você ouve muito falar de um filme ou uma série, tem vontade de assistir, tem preguiça de ficar caçando na pirataria bizarra que existe. Mas, aí, às vezes, está num stream que é barato, que está ali atual. Sim. E aí, você, tipo, nem sabia que estava ali o conteúdo. É isso. A gente resolveu fazer esse... Esse... Super guia definitivo. Super guia definitivo. Mas, olha só, mais uma informação importante. Você que está vendo esse vídeo no futuro, daqui a alguns anos, como acontece sempre, dá uma olhadinha na data de lançamento do vídeo antes de questionar os valores. Porque, óbvio, que todos esses valores são reajustados pelas plataformas anualmente. Exato. Então, provavelmente, em algum momento, esse vídeo se tornará defasado. Mas, no link daqui da descrição, você vai sempre encontrar os conteúdos atualizados. Boa! Sempre que algum streaming reajustar, a gente vai botar lá no post. Então, se você acha que esse daqui está desatualizado, confere os valores de quando você está vendo, aqui no link da descrição. Show de bola. Beleza? Beleza! Se você for assinar algum streaming, dá uma olhada aqui na descrição, os que a gente tem afiliado. Para você mandar uns kitins para a gente também, em agradecimento ao nosso trabalho. Sim! Somos gratos a isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse guia definitivo dos streamings. Olha ela. Gosto desse nome. Beijo! E, ah, compartilha com seus amigos. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!